Chegou ao limite, Rogério, nessa análise de fala, ele admite que o time dele chegou ao limite, ele admite que deu as chances que tinha que dar, ele admite que fez o que tinha que fazer, ele admite que já não consegue mais, ele admite a inabilidade dos que ele comanda de mudar a história do jogo, ele admite que não consegue motivar os seus 11 iniciais, o seu Big Eleven, ele admite. Uma das coisas que eu mais admiro em Rogério, além da teimosia, é uma questão que ele guarda para ele as convicções dele e quando não dá mais, ele expurga, como ele fez ontem. Ele fala, não podemos entrar do jeito que entramos ontem, não podemos jogar do jeito que jogamos ontem, parece que nós estamos satisfeitos com o que já conquistamos e essa coisa não deve funcionar desse jeito e eu acho que a gente tem que parar e agora tem tempo para treinar e vamos analisar e trazer novas soluções. Pô, isso é louvável pra caramba. Mas peraí, alto lá. É louvável pra caramba quando você descobre o erro cedo e resolve cedo. É louvável pra caramba quando você chega dentro da sua convicção de jogo e... E pra mim aqui deu, daqui a pouco a gente volta. Dentro da sua convicção de jogo, entendi. Porra, isso aqui não tá encaixando, eu vou mudar e a coisa vai virar. Meus amigos, O quarteto de meio campo do Bahia tem sido um fardo pesado pro próprio Bahia, que não tem soluções pra essa mudança de quarteto. E isso foi falado a verso e prós há algum tempo, até mesmo pelo próprio Rogério. Chegou ao limite há muito tempo atrás, eu concordo com isso. Chegou ao limite há muito tempo atrás e todo mundo viu, todo mundo alertou, todo mundo falou, mas o treinador deu crédito porque esse alíquo conquistou agora de seis pontos. Porque esses onze conquistaram muitos pontos e esses onze deram ao treinador as costas largas de dizer assim, ó, faça porque a gente segura. E com todo o respeito à torcida do Vasco, o elenco do Vasco que entrou em campo ontem, pelo amor de Deus, não tomou a virada porque tem um baita goleiro debaixo das travas que é o Léo Jardim, que defendeu a falta de Everton, que fez um milagre no chute de Ratão, e aí eu vou isentar o Rafael na segunda tentativa, que ela resvala e aí não tem muito pra onde fazer. Mas a defesa que o goleiro Léo Jardim fez ontem no chute de Everton na falta e o chute de Rafael Ratão que ele tira com os pés, mérito dele. E aí a gente fala assim, ó, pô, a gente teve a oportunidade de empatar um 3x3 e sair de um 0x3 para um 3x3, que ótimo. Mas alto lá, a gente tomou três gols de um time onde o 10 não jogava bem há um bom tempo e fez a barreira virar baile. Paiei estava questionado no Vasco há muito tempo e não tem um vascaíno que não vai olhar para dizer não, Paiei estava benzão e as coisas iam ser feitas do jeito correto. Marcos Felipe não quis pegar a bola ontem, falhou em dois gols e eu vou continuar batendo nisso, eu não vi ninguém falando, mas o primeiro gol ele enjoou na frente do jogador do Vasco. De novo, contra o Inter, ele enjoou a bola na frente do jogador do Inter. Contra o Vasco, ele enjoou a bola na frente do jogador do Vasco. Rogério é goleiro, porra, ensina Rogério. Espalma para o lado, VV. Espalma para o lado. Você vai ter uma sensação de segurança melhor. Ele espalmou para a frente. E aí o maluco foi lá e fez o gol. No segundo gol, no terceiro gol, ele olhou, meu irmão. Ele sequer se mexeu. Esperou um aparelho de Gabriel Xavier que não ia acontecer. E aí você pega e fala assim, nossa, você está muito irritado. Mas é o momento de estar irritado, sim. Se nos últimos dez jogos o Bahia ganhou dois, empatou dois e perdeu seis. Dos últimos dez jogos. Que porra é essa? Ganhou dois. Independente do adversário. Olha o nível de jogo que o Bahia fez. Ridículo. Tacanho. Preguiçoso. Soberbo. Em grupos de WhatsApp o pessoal estava cobrando um protesto contra esse time. E eu conversei com algumas pessoas mais próximas. E até pessoas que puxariam esse protesto. E elas disseram assim, nós não vamos fazer nada. Quem quiser que vá lá no aeroporto, que vá na porta do CT, que recepcione ônibus com faixa e faça o caralho. Nós não vamos fazer nada. Os tempos mudaram. Chega. O torcedor que fica no grupinho do WhatsApp, olhando o celular e cornetando, está na hora de parar e ir fazer alguma coisa que preste e protestar. O torcedor que chega e que fica na rede social, vai para a porta do CT e protestar. Amanhã tem treino. Vai reclamar. Está insatisfeito. Está todo mundo puto. Está todo mundo irritado. O Bahia perdeu de novo. O Bahia perdeu e dos últimos dez jogos, o Bahia perdeu seis. Sessenta por cento dos jogos. E a culpa é de quem? Falta postura. Falta. Tem vergonha na cara. Everton Ribeiro é o único que tenta alguma coisa. Cauli fora de posição. Cauli, Xandri e o nosso querido Jean Lucas. Jean Lucas rebolando. Faz tempo. Lúcio, Ademir e Biel pedindo passagem. Biel volta porque precisa voltar. Lesiona. Imagine você ter um time que não tem peça. Qual é a alternativa no banco? Graças a Deus a cerveja voltou. Mas não vai utilizar a base nunca? Amanhã teremos a oportunidade de ver a base em campo de novo. O Bahia, como eles disseram outro dia no Twitter. O Bahia Prime. O Prime da base. Com Jota, com Cisne, com Roger, com Vitinho. É o melhor Bahia de base sub-20 que nós temos. E temos tudo para ir em lugares melhores na Copa do Brasil sub-20. Mas entenda. A base de todo mundo presta. A do Bahia não presta. É um caminhão carregado de desastre. Porque não se usa a base. Eu acompanhei todos os jogos da base esse ano. Thiago não presta. Juninho não presta. Roger Gabriel não presta. Vitinho não presta. Jota, Sidney não prestam. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai ficar nessa murrinha. Nessa murrinha até quando? Um time cheio de mondrongo. Cheio de mondrongo que acha que já ganhou coisa pra caralho. Aqui não ganhou nada. Não ganhou nem um baiano em cima do fodido do Vitória. Me perdoe o palavrão. Mas esse time mondrongo que não ganhou um bavi em cima do Vitória no Barradão. Ganhou dois a zero. Tomou a virada. Inerte. Soberbo. Cheio de empáfia. Até quando? Mas você não pode criticar ninguém do clube numa live ou num jogo ou em qualquer coisa que vai dizer assim, eu esperava mais de você. Eu também esperava mais do time. Eu esperava que não tomasse 3 a 0 do Vasco. E aí? Vai ter pedidinho de desculpa? Porque quando a gente erra tem que... Não, a gente errou, desculpa aí e tudo mais. E quando se erra, como o time tem errado, vai vir alguém pra pedir desculpa? Vai vir alguém pra falar, ô, a gente errou aqui. A gente, ô, tá malzão mesmo. Vamos, vamos, sei lá, treinar mais. Vamos mudar a história dos jogos. Vamos fazer as coisas de um jeito diferente. Vai ter alguém pra pedir desculpa pra nação? Ou vamos ficar nessa lenga-lenga, nesse chove não molha, de, ah, o elenco não é curto. O cara me leva cinco zagueiros e três laterais e não leva uma porra de um atacante da base. Uma porra de um meia da base. Ah, mas a base não tá pronta. E vai esperar o quê? Apodrecer? Vai esperar sair pra brilhar fora, como fizeram com o Patrick Verão? Vai esperar sair pra brilhar fora? Vai esperar sair pra fazer sucesso como foi o menino que tava no Palmeiras? que largaram, mandaram embora como ruim? E aí a gente vai continuar nesse ciclo vicioso, nesse ciclo soberbo, cheio de empáfia, cheio de coisa, afundando pra pro clube? A gente vendeu o clube pra isso? Pô, João, mas peraí, não tá nem brigando pra não cair. Realmente não tá. Porque se a gente briga pra não cair, meu irmão, o bicho ia tá pegando. E o Rogério Zinha tá ferrado. Porque ele não ia aguentar a pressão, parrinha. Se a pressão hoje, em sétimo, tá assim, imagina se estivesse em décimo sexto, brigando na rabeira, nas horas do rebaixamento. Meu amigo, nunca foi tão fácil treinar o Bahia de hoje. Uma criança de oito anos treina. Não tô dizendo que o que Senna fez até agora, ou até conquistar os pontos que conquistou, são ruins. Mas, observa como a gente poderia estar, e a gente não está. A gente tomou 3x0 de um Vasco inoperante de um Paiei que não jogava bola há meses. E a gente tomou 3x0 ao natural, meu amigo. E se o Vasco acelera, ia ser 6x0 ao natural. E eu não consigo trazer pra vocês aqui uma análise. Olha, gente, Senna, poxa, tá tudo bem. Você tentou. Pô, meu irmão. Acordou tarde. Acordou tarde. O Vasco sem o Gomora, sem Derrete, sem Coutinho, sem Léo Pelé, com uma dobra de lateral, sem David. E o Vasco mandou no Bahia. O Vasco mandou no Bahia. E o Vasco fez o Bahia de gato e rato. De gato e sapato. E aí a gente tem que olhar e dizer assim, não, pô, estamos em sétimo, tá tudo bem, tá tudo lindo, e a gente vai ficar de boinha. a culpa é dos jogadores e apenas deles. Quem motiva os caras pra entrar em campo? Quem motiva o filho de Cristo, o filho de Cristo, da promessa de Jesus, de Jericó, pra entrar lá no campo? Quem é? Ele ganha mais de um milhão por mês. E eu não tô extraindo nada mais do time. E aí? Agora ele decide que tem que mudar. Agora ele decide que tem que ir pra um outro caminho. Agora ele decide que vai mexer em peças. Agora tá tudo certo. o clube gastou o que tinha que gastar. Contratou mal, né? Contratou mal. Senna não tem mudança de planos. O time de Senna é engessado, é omisso, é descompromissado. O elenco é descompromissado. Ninguém chega, ninguém chega pra dizer que Cauli tem que jogar de 10 junto com Everton, trocando figurinha, num 4-2-2-2. Ninguém chega pra dizer isso, ninguém chega pra dizer que tá sendo não atacante e que tem que jogar junto de Everaldo, que tem que ficar dentro da zorra da área e não fazer cosplay de lateral direito, que tem que jogar enfiado dentro da área lá ele. Eu vi isso desde sempre e ninguém pode chegar e falar nada porque se fala ai, você está ofendendo. Vamos aprender a ser homem? Aprender a dar a cara pra bater, aprender a deixar de ser descarado porque quando ganha quer dar sorrisão, quando perde se esconde. Ser omisso não aguenta, saia, peça pra cagar e saia, não fique. A Bahia não é lugar de gente frouxa. Assuma o B.O., bote a cara tapa, trabalhe e faça mudança porque do jeito que está o torcedor não vai tolerar. Não vai tolerar. Se continuar esse caminhão de desastre que está aí, o torcedor não vai tolerar. Eu queria desabafar, tô puto. e ori,